Nossa, você tem um sotaque de Minas, né? Tem, todo mundo fala isso. Mas acho que é porque na época que eu comecei também no YouTube, tipo... Eu fui e comecei pra Londrina, né? Gravar com o Rezende. E aí, peguei o sotaque e nunca mais saiu. Ah! Tá, e conta como é que foi isso, o convite com o Rezende? O que mudou na sua vida? Acho que mudou muito, né? Muito, tipo, foi a viradinha de chave. Eu trabalho muito com lei da atração. Não sei se vocês praticam. Então, tipo, quando eu descobri a lei da atração, foi onde realmente minha vida, tipo, foi. Como você descobriu a lei da atração? Então, eu fiz... Sabe, vocês já fizeram bolha dos desejos? Não. É uma, tipo, uma meditação. Onde você cria uma bolha e você coloca tudo o que você quer realizar no seu próximo ano. Tá. Tipo, tudo. Gente, já pega o papel. Vamos praticar isso. E aí, tipo, você tem que acreditar. Porque você sabe que lei da atração só funciona se você acreditar. E aí, eu coloquei, tipo, muitas coisas, tipo, assim, que na época era impossível. Eu morava na comunidade ainda. Não tinha ido gravar com o Rezende ainda. E aí, eu coloquei quanto que eu queria ganhar, né, o salário. Coloquei que eu queria colocar silicone, que eu queria ir morar sozinha, que eu queria comprar um carro. A louca. Caramba. E eu conquistei tudo em um ano. Em um ano.